Vamos lá para mais um registro para o nosso blog de viagem A gente está aqui na frente do Eurogress O Eurogress é a sala de concertos Uma sala bem moderna Aqui em Arrem, onde neste momento Está acontecendo o concerto da USESP Eles já estão na última parte, está acabando Já estão tocando Lavalse Acabou de tocar também o show do número 6 de Villa-Lobos E eu queria mostrar para vocês Que aqui é do lado do Eurogress Um complexo moderno Que é teatro, sala de concertos e tudo mais A gente tem este belo prédio Que é o Cassino de Arrem Hoje é sexta-feira Dia 19, amanhã de manhã A orquestra viaja para Frankfurt Uma viagem de ônibus para Frankfurt São mais de 277 quilômetros E a gente toca no domingo em Frankfurt Terminando a etapa alemã Dessa turnê É isso pessoal Então, obrigado